Tem cabeça, pescoço, Bidecar ainda em segundo, voltou, Cairo 1, tenta a segunda colocação, totalizador, Lucky Winner tem meio corpo, cruzou a faixa final, Lucky Winner, Cairo 1, ou Bidecar, depois Energia Gol, um photoshara entre 3 e 4 para a quinta colocação, até a última colocada, o crime político, foi este o resultado do...